Bom dia, tudo bem? Replay na área, segunda-feira na área, nós começamos ao vivo com algumas perguntas. Primeiro, o que aconteceu com o esporte, hein? O que aconteceu com o Pereira, rapaz? Mostra aí pra gente. Olha a furada do Pereira, gol do Chapecoense e daqui a pouco a gente fala e mostra essa derrota lamentável do esporte. E uma outra pergunta que a gente começa o programa de hoje é a seguinte, o que acontece com o Santa Cruz, hein? Não consegue vencer fora de casa nunca? Mostra aqui pra gente. O Sampaio segue firme no ataque. Aos 46 minutos, Eloira aproveita e faz o terceiro, deixando o adversário sem chance. Gol do Sampaio Corrêa, daqui a pouco a gente mostra essa derrota do Santa Cruz, mais uma derrota fora de casa, só que antes, um alerta para Pernambuco, antes um alerta. Tá vindo clássico aí, náutico e esporte. Olha o que aconteceu na Série A. Mostra pra gente. Olha aqui, clássico Grêmio Internacional. Chega aqui, Marcel Júnior. Clássico Grêmio Internacional. Olha o que aconteceu no metrô, Marcel, lá em Porto Alegre. Bandidos, briga entre os torcedores, quebra-quebra, muita violência. Isso serve de alerta, né, Marcel? Morteiros, bombas aí, né, de todo tipo. Bombas, fogos de artifício. Eu acho que é um alerta pra nós, vamos ter clássico já já, pela Sul-Americana, entre esporte náutico, lá na arena. O metrô vai ser uma forma de chegar à arena. A polícia, as autoridades terão que fazer um esquema bem feito. Mostra pra gente aqui, olha mais, quebra-quebra, confusão, fogos de artifício, torcida do Inter, torcida do Grêmio. Isso fora de campo, no metrô. Serve de alerta aqui. Na Pernambuco, na Copa Sul-Americana e em campo, Marcel, pela Série A, Inter e Grêmio ficaram apenas no empate. Kleber caiu na área e o árbitro marcou o pênalti. O atacante Barcos bateu para abrir o placar. Três minutos depois, o empate do Inter. Williams cruzou e Leandro Damião só teve o trabalho de empurrar. Final Grêmio 1, Internacional também 1. Marcel, daqui a pouco, comenta a derrota do Sport. Daqui a pouco, comenta a derrota do Santa Cruz também. Só que antes, vamos conferir os outros gols? Vamos lá. O timão começou avassalador. Renato Augusto chutou de fora da área e marcou um golaço. O peruano Guerreiro cobrou pênalti ainda no primeiro tempo e fechou a conta. 2 a 0. No Rio de Janeiro teve clássico. O líder Botafogo saiu na frente do Vasco com Rafael Marques. O holandês Zidorf ampliou. Juninho Pertambucano fez linda jogada e tocou para André descontar. André aproveitou o rebote e fez mais um. 2 a 2. Mas Rafael Marques marcou o segundo dele no jogo e definiu. Botafogo 3, Vasco 2. O zagueiro Gun subiu mais do que a zaga da Ponte Preta e abriu o placar para o Fluminense. O Willian aproveitou o cruzamento e deixou tudo igual. 1 a 1. Pelo visto, o Atlético Mineiro continua em clima de ressaca depois da conquista da Libertadores. O galo que estava na zona de rebaixamento foi presa fácil para o Flamengo em Brasília. Nixon, Elias e Paulinho marcaram na vitória do time carioca. O Atlético Paranaense venceu o Goiás. Os gols foram de De La Torre e Ederson. O Vitória derrotou a vice-lanterna portuguesa. Mas quem saiu na frente foi a Lusa com o argentino Canetti. O Vitória empatou com Danilo Tarraxa. E virou, pois que belo gol de Fabrício. O vice-líder cruzeiro acabou com a invencibilidade do Coritiba. O único gol do jogo foi de Luan. Tem os gols da Série A, que tem o novo líder, o Botafogo. E a gente mostrou aí nesses gols que o Goiás perdeu para o Atlético Paranaense. Goiás que é o próximo adversário do Náutico. O jogo só vai acontecer na quarta-feira. O técnico Zé Theodoro, Marcelo, quer aproveitar esse momento de derrota do adversário. Nós vamos jogar com equipe que tem qualidade, vem com problema. Então nós temos que tirar proveito também da situação que o Goiás está vivendo lá. Alguns jogadores intranquilos, né? Alguma situação, o grupo não está bem. Então a gente precisa tirar partido dessa situação. Pode ser. Não é nada fácil jogar em Goiás contra o Goiás no Serra Dourada. Precisa ter uma estratégia muito bem montada. Tá aí o técnico Zé Theodoro. O jogo é quarta-feira contra o Goiás lá no Serra Dourada. E você fica ligado. Marcelo, fica ligado. Daqui a pouco tem a derrota do esporte com essa furada do Pereira. Mostra aqui pra gente. Que que é isso, Pereira? Que furada do Pereira. Daqui a pouco a gente mostra essa derrota do esporte. Daqui a pouco também a derrota do Santa Cruz para o Sampaio Corrêa. Fica ligado. Daqui a pouco a gente volta.